Foi justo no dia do nosso noivado Entre os convidados havia um rapaz Não tinha vida honesta e justa Vivia nas custas da grana dos pais Por ser de família muito bem de vida Você iludida me passou pra trás Por aquele moço que tinha finança A minha aliança você não quis mais Não quis ser minha para ser madame Por esse vexame eu tive que passar Foi sua vaidade, não culpa o destino Com o moço granfino você quis casar Mas não é feliz sobre aquele teto É um objeto pra ele usar Que adianta a fartura na sua cozinha Você fica sozinha pro almoço e o jantar Talvez um feijão muito mal temperado Comigo ao seu lado teria prazer Que adianta a fartura sem felicidade Se nem tem vontade para comer Se fala com ele implorando amor Mas da sua dor ele nem quer saber Enquanto ela fala ele fica mudo Presumindo tudo deixou de viver Música